E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus logo da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô indo numa loja de moto agora e eu tô levando a minha CB1000, que é a nova moto aqui do canal que entrou em 12 milhões de inscritos. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô na luta pra vender a CB1000 ou de repente trocar ela pela próxima moto aqui do canal. Porém, estão tendo várias votações aqui no canal a respeito dessa troca. Muita gente tá a favor que eu troque de carro em 13 milhões de inscritos e não de moto, porque pela nossa regra aqui, a nossa meta, a cada 1 milhão de inscritos a gente lança uma moto nova. E no caso, em 13 milhões de inscritos, a CB1000 seria a moto da vez. Mano, quem já viu minha CB1000 tá ligado que ela tá muito zera, tá ligado? Ela tá até sem placa, eu ainda nem coloquei a placa nela. Eu confesso pra vocês que eu não coloquei a placa nela de preguiça, mas não tem problema, né? Até porque a moto tá zera, mano. Ó, pra vocês terem uma noção, ó lá, tem 364 quilômetros rodados. E a CB1000 é muito zera, muito zera. Eu tirei ela zera da loja. Então, mano, a moto não tem um arranhão, não tem uma sujeira, não tem nada. E hoje eu tô levando ela lá na loja pra gente ver o que é que dá pra fazer. Se de repente dá pra gente trocar ela, se de repente eles compram ela, não sei, mano. É bem delicado esse assunto. Fala pra mim aí, 6.2. Gostei, Jack. O que você acha mais fácil? Vender a CB1000 ou trocar ela por outra moto? Eu acho que é mais fácil trocar ela do que vender. Mais fácil trocar, né, mano? Só que eu tenho um problema, mano. A galera tá querendo, Eduardo, que eu troque o carro. E pra me trocar o carro, ó, eu vou abrir o jogo pra galera aqui. Vou abrir o jogo pra galera. Pra mim, que tal, Corvette, galera? Vai mais ou menos 130 mil, 140 mil reais. Falta isso aí pra me quitar o Corvetteão. Ah, a CB1000 vale o que, 60? Vale 57, mano. Você vai ter que inteirar uma montanha ainda. Então, então, tô na luta. Falta esse valor pra pagar o Corvetteão, mas de repente eu posso até conseguir se eu vender a CB1000. Agora, se eu não conseguir vender a CB1000, mano, vai complicar. Não sei nem se eu deveria pensar nessa hipótese de trocar de carro, porque, mano, olha o Corvetteão. Dá dó de trocar o Corvetteão, mano. O Corvetteão é muito louco. Mandei um raladinho na roda aqui, mano. Ai, que dó, hein, pai. Você viu, Jack? Eu mandou de um ralado na roda, mano. Que sono, velho. Que sono. Você viu, mano, o que eu fiz aqui, estacionando? Ah, mentir. Olha, raladinho. Ah, só um totozinho. Nem vi, velho. Só um totozinho. É, vou ter que acabar pintando de novo, mano. Vou ter que acabar pintando de novo. Aqui, tá bem. É, pegou nessa aqui também. Eu senti ontem, mano. Eu senti, ó. Você tá muito na vaga, hein, né? Mano, era noite e os vidros dele é muito escuro. Às vezes você perde um pouco da noção. Vou dar uma ligadinha aqui pra vocês verem o porquê que eu tô com essa dó de trocar o Corvette em outro carro. Mano, o ronco dele não tem igual, né, mano? Não tem igual. É o único, tá ligado? É o único. Não vendo aí. Vamos lá na loja. Vou levar o Eduardo junto comigo pra gente ver lá se eu vendo ou troco. Mano, vamos lá que eu fiquei sabendo que lá tem umas naves muito massas. Quem sabe eu também vejo a próxima moto, hein? Leva a Hornet, leva a Hornet. Quem sabe você não troca ela? Mano, tem muita moto louca lá, se mancar. É, então. Tem mesmo, mano. E essa é a hora. Bom, vamos lá. Lembrando aí, gente, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, ó, deixa o sininho aí ativado pra você não perder nenhum vídeo. E também passa no meu site lá. Garante um bonezinho do canal, uma blusa, uma camiseta que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Agora, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos esquentar aqui esse motor, né? Aê, deixa ela dar uma esquentadinha. Olha que bonita aqui ela com o farol ligado, mano. Olha que bonita aqui ela com o farol ligado, tá ligado? Deixa o trem dar uma esquentada. Eduardo vai dar uma esquentada aqui também, né, mano? Tem que ter que esquentar o hornetone também, né? Aê, vamos esquentar aqui os motores e bora lá. Bora, bora pro Aécio. Olha aí, o bagulho é grande e não tira, velho. E aí, vamos no pé. Eita, velho. É louco. Mano, será que eles vão querer a moto depois desse corte de giro? Vamos ver, vamos lá. É muito nova, eles vão querer sim, velho. Bora, bora. Chegamos aqui já, meu Deus, Eduardo. Ele é louco, mano. Ele é maluco, velho. Bom, vamos ver o que não encontra aqui, né? Vamos ver o que não encontra. Bom. Olha o boné, o boné caiu, o boné caiu. Vamos encostar aqui, moleque. Você é louco, você mandou um grauzão ali, mano. Você é doidão. Você é louco mesmo. Agora eu pude ver que você é louco da cabeça de verdade. Bom, vamos encostar aqui, mano. Vamos dar uma olhada, né? Ó, logo uma 1.200 aqui. Essa aqui é diferenciada, hein? E essa aqui, PCX? É boa, né? Não. A PCX não vai, hein? Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos ver aqui. Chegamos aqui e vamos ver aqui o que a gente encontra. Pelo que eu falei um pouco ali com a Maria, minha mulher que trabalha aqui. Ela falou pra mim que venderam tudo as motos praticamente, mano. 10 motos. Não, né? 10 motos em uma semana, tá ligado? Então, estourada. Estourada aqui ainda, viu? Estourada, ó. Essa 1.200 aqui eu tô achando que é de cliente, tá ligado? Essa daqui você já teve a massa, né, mano? Nossa, essa aqui é pancada, hein, mano? O que vocês acham, galera? Sei lá, uma 1.200 de novo? Mano, não sei. Talvez, tá ligado? Tem aquele negócio, né, de motos que eu já tive. Pode ser que não seja muito legal. Uma moto que eu andei olhando bastante e que eu curti muito foi a Z900, né? A Z900 é bem legal. Eu já dei e é forte. Mano, é quase mil cilindradas, né, velho? É quase mil cilindradas, ó. Tem uma aqui, galera, ó. Pra vocês terem uma noção aí, ó. Ó, o quadro dela é verde, tá ligado? Motorzão, 900 cilindrada, Kawasaki. Essa daqui tá zero também. Kawasaki as mina pira. Essa aí é a braba, mano. Essa aí é a braba, ó. Vou tampar a plaquita aqui, ó. Na traseira dela, que louca. Tem um Z ali. Tancão. Mano, essa moto é massa, velho. Essa moto é massa, ó. Mano, ela é bem altona, assim, né, comparado com a CB1000, velho? Ela é alta e curtinha, ó o tamanzinho dela, você vê. Olha aqui, velho. O braço fica curtinho. Acho que da Hornet o braço fica mais esticado. Fica. Vamos ver. Na Hornet fica mais esticado, mano. Isso travou, Eduardo? Travei. Bem esticado, mano. Bom, mas é o seguinte. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tem umas motos aqui dentro, tá ligado? Eles não vendeu tudo, né? Eles vendeu um monte, velho. Mas sobrou uma outra ainda. Mano, essa daqui tá muito bonita. Só que ela é 750. 750, massa mil, né? Então, mas eu acho que talvez nem precisa de tanto cilindrado, não, hein? Porque uma 750 é econômica, é mais segura, entendeu? Toda moto tem um ponto positivo e negativo. Depende do que o próprio letário aí. Tem amortecedor de direção, esse aqui. Completonas, acessório, retrovisor. Escapão, ou escapão. Ô, louco, não sabia que tinha esse retrovisor da Procton, não? Olha aí. Nossa, da Procton ideia, ó. É da Procton. Da Procton. Tem uma Sred? É Sred, mano. Será? Mano, mas eu acho que moto carenada, pra mim, não dá certo. Mano, ela é muito comprida, velho. Eu já tive a S1000, tá ligado? E eu ficava esticadão, mano. Pra você que tem três, né? De altura. Calma, isso que é melhor mesmo. É, então, eu fico muito em cima, ó. Você não, mano. Fica de boa, ó. Quer ver, ó. Fica normal. Beleza, beleza. Agora eu vou sentar aí. Vou sentar ali pra vocês verem como que eu fico esticado daquela moto. Não sei agora. Antes, na S1000, minha barriga ficava batendo no tanque. Agora acho que não vai pegar no tanque, não, ó. Ó, já não pegou no tanque. É, fica... Mas hoje eu fico mais que você, mano. Aí você fica mais agachado. Bem mais inclinado, tá ligado? É uma moto correr mais. Se você não dá uma pegadinha aqui, ó. Já era, tá ligado? Mano, vamos continuar dando uma olhada aqui. Ó, uma outra aqui, também, que eu acho muito louca. Que é a Panigal. Essa daqui eu nunca vi pessoalmente, hein? Panigal, você nunca viu uma? Não. Essa aqui é a Panigal, ó. Olha aqui. Aqui, bora de carbono. Aqui, não. Eu peguei no plástico, que já dá... Nossa, assim, mano. Ué, mas é muito grande essa moto aí, hein, Marcos? Tati, mano. Ó. Eita, pega. Não, então, se for pra ficar inclinado, deitado, eu prefiro ficar inclinado, deitado. Tem um marcadorzinho de macho ali em cima, ó. Painelzinho dela aqui. Mano, não sei não, velho. Isso aqui é massa, hein, velho. Eu nunca vi, ó. Filmei aqui de novo aqui, ó. Filma a frente dela aí pra galera ver. Olha isso. Uma fuletona, mano. Nossa. Fuletona cenebrosa. Essa moto tem uma cara de mal, né? Quem sabe essa aqui pode ser a próxima moto. Então, a votação da última vez, quando eu peguei S1000, só que não era só Panigale, era 1199, e a BMW S1000 RR, tá ligado? E a galera preferiu S1000 RR, e eu também acabei preferindo. Eu acho a Ducati mais bonita, tá ligado? Ah, eu vou de BM, eu vou de S1000. Não, mas a Ducati é mais bonita. É, é diferenciada, vermelhona. Tipo assim, não essa, né? Porque essa daqui é o modelo mais... Mais antigo. Um pouquinho mais antigo que a outra que eu tava comparando. Mas, mano, Ducati é bonita. Sabe por quê? Ducati é a Ferrari das motos. É uma moto que você não vê muito. Tem as redonas, só que a gente fez uns comentários aí sobre carenada, né? No momento, né, mano? É, acho que você tinha que pegar uma... Eu acho que o certo, mano, era a Maria comprar a minha CB1000. É, Fernanda. Compra a minha CB1000, Maria. Gostaria. Compra. Ó, qualquer coisa eu trago ela aqui e eu deixo pra você vender. Pode ser? Bom, deixa aí. É, vou tentar fazer isso. A Maria não quer comprar a minha CB1000, Eduardo? Ah, ela compra. Compre a Maria, a CB1000 do Mike? Ofereci pra ela por 10 mil reais. Nossa, dá aqui. Dá aqui, dá aqui. Dá aqui, dá aqui. Eu vou dar aqui, então eu vou comprar ela. Você compra? Eu compro. Mano, eu tô perdido ainda, velho. Tô perdido ainda porque eu não sei se a gente vai vender ou trocar a CB1000 ali, tá ligado? Dá pra gente pegar e fazer uma troca, de repente, em alguma dessas motos. Só que eu tô pensando aqui que vocês estão querendo muito que eu troque o carro e não a moto. Então eu tô ficando meio confuso, tá ligado? Meio confuso. Até porque, mano, vender a CB1000 vai ser uma tarefa difícil. Talvez a gente podia aproveitar a maré boa das coisas e trazer ela pra vender aqui. Deixa ela pra vender. É, aproveitar que os caras tão vendendo bem, venderam aí 10 motos. Pode vender rápido porque só uma moto tem 300 quilômetros, velho. É muito móvel. E não tem nenhuma na loja, né, dessa. Não tem nenhuma na loja, não tem... Tem pouquíssimas na cidade. A CB1000 é lançamento, né? Zero, zero pro preço abaixo, hein? Mano, preciso escolher aqui, galera, qual que vai ser a minha moto nova. Mano, PCX? PCX? Que tal, que tal, que tal? Ou eu vendo ela pra gente trocar o carro. Agora tá a dúvida, tô olhando aqui as motos, dá aquela dúvida assim, sabe? De pegar uma moto nova. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou anunciar a CB1000, vou colocar ela no anúncio e vamos tentar vender. Se não vender no anúncio, eu vou trazer aqui pro pessoal da Racing Point em Londrina e vou deixar ela pra vender. Como vocês viram, minha moto tá com quantos km, Eduardo? 350? Nem, bateu 300, tá 200 e pouco. Não, 300 e alguma coisa. 340 quilômetros rodados eu acho que tem. Ela tá muito nova. É a moto perfeita pra alguém comprar assim e ser feliz, porque a moto é muito bem cuidada. Eu dei uma aceleradinha no começo do vídeo, mas vocês podem prestar atenção que eu não faço isso com ela desde quando eu peguei ela. Demorou uns par de quilômetros pra me dar o primeiro cortezinho de giro. Então, mano, a CB1000 ali tá impecável, mano, impecável. Agora, vamos ver se eu vou conseguir vender ela, né? Se eu não conseguir, a gente vai ter que partir pro lado da troca aí. Vamos ver, vamos ver, vamos tentando. Bom, deixa aí seu comentário abaixo, que é muito importante. Eu vou tá lendo seu comentário aí sobre a sua opinião disso tudo. Não esquece de deixar o like no vídeo que ajuda a gente demais. Vamos bater aqui, ó. 50 mil likes, conto com a sua ajuda que chegou até o final do vídeo aqui, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu! Fui! Fui! Fui!